Projetos sobre o universo feminino nas escolas e nas universidades de todo o país receberam hoje o prêmio pela construção da igualdade de gênero. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari conversa com um dos vencedores. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Esse concurso recebeu quase 4 mil inscrições de todo o país e apenas 30 premiações receberam aqui no Palácio do Planalto, no anexo, as premiações hoje. Para falar sobre esse evento, eu vou conversar agora com Vera Soares, que é subsecretária de articulação institucional da Secretaria de Políticas para Mulheres. O objetivo principal é desenvolver a reflexão e a conscientização para essa questão da desigualdade que ainda existe entre homens e mulheres. Exatamente. A ideia desse prêmio é que toda a comunidade escolar, seja ela da escola fundamental, da graduação e os alunos de pós-graduação, possam se dedicar um pouquinho a escrever documentos científicos, artigos científicos ou redações, que são os alunos da escola básica. Exatamente refletindo sobre esse tema, porque certamente mobiliza os colegas, como que surge a ideia, ele conversa com os professores, o professor orienta. Então, é muita gente que fica envolvida nesse plano e com essa temática. E a escola é um lugar fundamental para essa reflexão, para uma cultura de igualdade entre as pessoas, sejam elas homens, mulheres, negros, brancos, índios. Nós temos uma diversidade tão grande em nosso país e tantas diferenças, não é? Mas que essa diferença não se crie desigualdade. Essa é a ideia do prêmio. Obrigado pelas informações. Lembrando que essa foi a sétima edição. E uma das premiadas é da Unesp de Franca, ela é estudante de Direito, é a Ana Carolina de Moraes Colombaroli. Ela é estudante de Direito e escreveu um artigo a respeito das penitenciárias femininas, que tem aí uma diferença na hora da visita íntima em relação aos homens. Então, Adilson, a questão é que a desigualdade de gênero ainda é uma constante na nossa sociedade, infelizmente. Mas quando nós falamos de cárcere, essa desigualdade se torna muito evidente, porque as penitenciárias foram pensadas pelos homens e para os homens. Elas são adaptadas para as mulheres e, de certa forma, acabam não atendendo as suas necessidades. Isso se destaca quando a gente fala da visita íntima, que é permitida amplamente para os homens em situação de encarceramento, mas as mulheres sofrem uma série de restrições por cunhos moralizantes e discriminatórios da sociedade em relação à sua sexualidade dentro do cárcere. Você vai continuar desenvolvendo esse tema? Eu pretendo continuar desenvolvendo a pesquisa de gênero até o final da minha vida acadêmica. Muito obrigado e parabéns. Lembrando que todos os textos que foram premiados podem ser encontrados neste livro aqui e também na internet, no endereço eletrônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, vamos lá.